Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Cicobi. Saiba mais em cicobi.com.br barra para todos. 4 de julho, um domingo especial em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo. Olá, meus amigos cooperativistas do Brasil todo, das nossas unidades estaduais, do Sistema OCB. Que recebam o meu virtual, mas caloroso abraço. E eu estou passando por aqui hoje para falarmos um pouco sobre o Dia Internacional do Cooperativismo que está chegando. Tem ainda um bate-papo com Bento Venturim, um dos nomes mais importantes do cooperativismo capixaba. É um pai de família empreendedor que vive pelos seus filhos e netos. E, basicamente, por esse ideal de fazer o cooperativismo uma ferramenta para melhorar o mundo. E você vai saber tudo sobre a live do Dia de Cooperar. Os resultados da campanha estão surpreendentes até o momento. No Dia de Cooperar, já temos aí 132 iniciativas cadastradas. Dentre elas, 106 estão relacionadas diretamente ao combate, a minimizar os efeitos da pandemia, do coronavírus. E toda essa campanha, toda essa mobilização, essa solidariedade cooperativista precisa ser comemorada juntamente com o Dia Internacional do Cooperativismo. E tem receita para lá de boa, minha gente! Olá, pessoal! Eu sou o chefe cumpadi João, é aqui da Paraíba, com muito prazer e muito orgulho, de Campina Grande, dessa terra maravilhosa que sedia o maior e o melhor São João do mundo. Se liga que eu vou me dirigir para a cozinha para a gente realmente fazer esse passo a passo de um bolo de milho, de um bolo de fubá. Ontem, dia 3, foi comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo, uma data muito importante para todos nós e que merece ser celebrada. Olá, meus amigos cooperativistas do Brasil todo, das nossas unidades estaduais, do Sistema OCD. Recebam o meu virtual, mas caloroso abraço. E eu estou passando por aqui hoje para falarmos um pouco sobre o Dia Internacional do Cooperativismo, que está chegando. Ele está chegando, é o primeiro sábado de julho. e, como sempre, nós comemoramos no Dia Internacional do Cooperativismo o nosso Dia C, imaginado e criado lá em Minas Gerais, pelo doutor Ronaldo Scucato e sua equipe, mas que foi adotado pelo Brasil todo como o Dia da Solidariedade, o Dia da Ação de Voluntariado do Movimento Cooperativista Brasileiro. Eu tenho muito orgulho de dizer que vocês, do Movimento Cooperativista, têm feito um esforço enorme de fazer realmente do Dia C um dia muito marcante nesse Doutor de Luzano. Vocês têm uma ideia? No último ano, nós mobilizamos mais de 8 milhões de pessoas. Isso não é brincadeira, gente. É muita gente. 8 milhões de pessoas foram mobilizadas. Mais de 2.800 ações pontuais foram feitas com o voluntariado dos funcionários de cooperativa sobre a coordenação das cooperativas locais. Um movimento maravilhoso. E esse movimento foi muito intensificado no ano passado com medidas que tentavam mitigar os efeitos da pandemia, principalmente na questão sanitária, com doação de produtos, com doação de produtos de higiene, de limpeza, mesmo equipamentos hospitalares. Foi uma ação fantástica. E as cooperativas merecem todo o reconhecimento por isso. Esse ano, nós estamos engajados num processo também ligado à pandemia. É o processo de exclusão econômica que a pandemia acabou gerando na nossa economia e gerando com isso muito desemprego, muita carência, e temos hoje milhões de irmãos passando necessidades básicas de alimentação. Então, nós acreditamos que o grande mote, o grande motivador do dia C desse ano deve ser a doação de alimentos. E ela é urgente. Porque quem tem fome tem pressa. E por isso, nós estamos mobilizando todo o movimento cooperativista brasileiro, de norte a sul, de qualquer atividade econômica que a cooperativa esteja praticando, e seus cooperados, e seus funcionários, que todos se empenhem num programa de doação de alimentos nesse dia C de 2021. Para que a gente possa fazer realmente a diferença, sem muita burocracia, sem muita trava, fazendo as doações da maneira que precisar, nas regiões onde vocês estão inseridas, onde vocês conhecem as necessidades, as prefeituras têm os cadastros das pessoas mais necessitadas, mas as cooperativas ficam à vontade para fazer essa doação. O importante é que a gente catalise essa informação e que isso se some ao programa do governo federal, os programas oficiais do governo. mas só como informação, o agrofraterno é importante e o sistema está inserido dentro do agrofraterno, mas que esse sistema ocorra por humanidade, por uma ação espontânea das cooperativas e das organizações, das cooperativas, das federações, das confederações. Gente, é hora da gente ter mais humanidade e essa é a especialização do cooperativismo. Conto com todos vocês e o Brasil, que precisa continuar arrumando um jeito de prosperar, precisa dessa ajuda. Um grande abraço a todos vocês e feliz dia 5. O programa de hoje está imperdível e a gente faz uma paradinha rápida, mas nós já voltamos. A primeira cooperativa oficialmente no mundo surgiu na Inglaterra em 1844. surge para mostrar para a sociedade da época uma nova possibilidade de vida para o homem. Foi nesse momento que 28 teselões tiveram a ideia e se nós comprássemos direto dos produtores do alimento, invista e comprar do nosso patrão. Nós vamos comprar deles, vamos comprar mais barato e vamos consumir ainda com mais qualidade. A primeira cooperativa é uma cooperativa de consumo. Ninguém acreditou neles que isso ia dar certo, mas perseveraram, insistiram e não deu somente certo como se disseminou essa ideia para o mundo. É dessa maneira, com as dificuldades do seu tempo, o homem se organiza e forma uma cooperativa. Nova Petrópolis é a capital nacional do cooperativismo. E a gente tem aqui uma história, um legado muito grande que o nosso padre, Theodor Amstead, criou a primeira cooperativa de crédito, que é a Ascrédia Pioneira, em 1902. O discurso do padre foi principalmente o desenvolvimento regional que isso geraria. O propósito inicial da nossa cooperativa foi justamente unir trabalho e dinheiro. A comunidade entende muito a importância da cooperativa de crédito como promotora do desenvolvimento econômico e social e não como um banco. Nós somos uma sociedade de pessoas. Nós valorizamos o trabalho e não o capital. A gente tem que dar importância a isso. Mas mais importante do que isso é a pessoa, é o trabalho. No momento que você gera riqueza em um local e distribui naquele local, você está fazendo com que a comunidade ganhe com isso. Porque quando muitos se juntam e cada um fazendo um pouquinho o resultado, é gigantesco. Fazer o bem a não saber a quem. Esse é o grande diferencial da cooperativa, transformar a vida das pessoas. Agora eu tenho o privilégio de receber aqui no nosso mundo cooperativo um dos nomes mais importantes do cooperativismo capixaba. Eu estou falando de Bento Venturin. Oi, Bento! Eu fico muito feliz em ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui no mundo cooperativo. Quem é o Bento Venturin? Como você se define? O Bento é um... É um pai de família empreendedor que vive pelos seus filhos e netos e basicamente por esse ideal de fazer o cooperativismo uma ferramenta para melhorar o mundo e especialmente o mundo começando com a minha família e com a minha comunidade e com a sociedade de um modo geral. E o agronegócio, Bento? Como entrou na sua vida? Eu não entrei no agronegócio. O agronegócio... Eu nasci no agronegócio. A minha família veio para o Brasil. Meu bisavô veio para o Brasil. E o meu avô, já com oito anos, quando ele veio para o Brasil, ele veio para trabalhar na agricultura. Ele veio como lavrador para ter um pedaço de terra aqui porque lá na Itália estava difícil a coisa. Então, ele veio caçar a melhor vida aqui no Brasil. Então, eu nasci no meio rural. Eu fui criado... Até uma oportunidade eu falei que eu fui criado embaixo de um pé de café lá em Venda Nova do Imigrante, São João de Viçosa, mais precisamente. E depois de lá eu saí para estudar no seminário, colégio interno. E, aos 20 anos, eu vim para São Gabriel da Palha, onde eu resido até hoje. E aqui na região eu comecei, então, a trabalhar com o Café Conilon, onde nós tínhamos já uma propriedade. O café é mesmo uma paixão sua? É, o café, para mim, assim, ele foi muito emblemático porque a minha família sempre cuidou de café lá em São João de Viçosa, lá em Venda Nova do Imigrante. E depois, vindo para cá, também a gente começou a trabalhar com café também e com um pouco de gado. E aí, posteriormente, quando meus filhos já mais grandinhos, eles começaram a trabalhar também, eu tentei mostrar para eles que Café Conilon era café. E aí eles entenderam essa mensagem e hoje trabalham, dois deles trabalham dedicados a mostrar que café Conilon é café e que é uma bebida, e que é uma bebida especial, tanto quanto qualquer outro café arábica, qualquer outro café que se queira nominar, porque sendo feito com qualidade, sendo feito com dedicação, sendo feito com os tratos necessários, ele é um café de excelente bebida, de excelente qualidade e um sabor não igual ao do arábica. Um sabor diferente, é um sabor que cada um tem o seu gosto. Então, ele não ocupa o lugar do arábica, ele é um sabor específico. E o cooperativismo? Quando você mergulhou nele? Olha, o cooperativismo é, vamos dizer assim, anterior à minha... É da minha juventude. Eu acompanhava o meu pai, meu pai era semi-analfabeto, mas ele já participava da cooperativa em Venda Nova do Imigrante, uma grande cooperativa que teve um final não muito feliz em Venda Nova, mas que eu participava com ele. Ele era conselheiro fiscal da cooperativa e eu participava das reuniões da cooperativa, assembleias, eu ia com ele. E depois, em 70, quando eu cheguei aqui em São Gabriel da Palha, eu já, logo em seguida, comecei a participar da vida da cooperativa agrária dos cafeicultores, a Coabriel. E, posteriormente, em 88, eu já era dirigente, já era secretário lá na Coabriel, eu fui conselheiro fiscal, e aí eu já era secretário na diretoria da Coabriel. Aí nós constituímos a cooperativa de crédito, o nosso Cicobi de hoje, em 1988, naquela época ligado à Coabriel. Então, de 1988 para cá, eu estou envolvido diretamente e praticamente, não desde 88, mas logo uns 4, 5 anos depois, exclusivamente dedicado ao cooperativismo de crédito. Hoje você preside o Cicobi, uma importante cooperativa de crédito aqui no Espírito Santo. Mas, olhando para trás, você acreditava que o Cicobi fosse crescer tanto? Bom, na verdade, nós constituímos a cooperativa de crédito para dar crédito ao produtor, crédito rural ao produtor rural da nossa região. Como praticamente todas as nossas cooperativas aqui do nosso Cicobi nasceram com esse fim de dar crédito para os nossos produtores rurais. Naquela época, a cooperativa era uma entidade que não tinha nada e não podia nada. Então, a partir de 1990, quando foi extinto o BNCC, nós, então, começamos a dar as nossas esperneadas, porque não era possível a gente ficar só naquela dependência de crédito rural e ainda dependendo de uma instituição financeira que não nos queria ou tinha receio de que a gente crescesse e que a gente pudesse ser um concorrente. Em 2009, nós tivemos aí um avanço muito grande no marco legal do cooperativismo de crédito, que foi a lei complementar 130 de autoria do nosso saudoso Gerson Camata e onde eu tive o Gerson Camata, como todos nós sabemos, era bem próximo da gente e a gente, então, tinha bastante acesso e ascensão a ele. E aí, então, nós trabalhamos para que a lei complementar 130, não só comigo, mas com a OACB e com outras entidades, para que a gente tivesse uma lei complementar, uma lei que regulamentasse o cooperativismo de crédito. Em 2013, nós criamos o Fundo Garantidor do Cooperativismo, que foi, assim, praticamente a última etapa de libertação e de igualar as cooperativas de crédito às instituições financeiras convencionais, que foi ter o nosso Fundo Garantidor, que garante a mesma quantidade, o mesmo valor dos bancos, das instituições financeiras tradicionais. E eu assumi, logo no início do Fundo Garantidor, a vice-presidência, eu já era dirigente da confederação, conselheiro da confederação, e em 2016, assumi a vice-presidência da confederação e também a presidência do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito do Brasil. É, assim, numa ampaçã, né, a história e a construção do marco legal do cooperativismo, foi mais ou menos nessa teia aí que nós participamos durante esses anos. Bento, por que o cooperativismo de crédito cresce com a abertura de agências enquanto os bancos públicos estão fechando agências? Bruno, nós temos assim, nós temos percebido que as cooperativas de crédito, elas têm as cooperativas de um modo geral, mas eu gostaria de me ater às cooperativas de crédito que nos últimos 30 anos, como eu já disse, 32 anos, eu tenho me dedicado ao cooperativismo de crédito. Então, nós temos visto o seguinte, inclusive pela origem do cooperativismo, o cooperativismo nasceu lá no século passado, lá em 1880, na Revolução Industrial. Por quê? Porque terminou os empregos, então nós tivemos, o mundo teve que se reinventar e foi numa crise violenta que o cooperativismo nasceu. Aí, nós depois verificamos que todas as vezes que há crise no mundo, financeira, crise, nós temos o cooperativismo sobressaindo. Em 2008, assim, já para as nossas gerações que estão nos vendo e nos ouvindo, em 2008, 2008, 2009, a grande crise que nós passamos aqui na nossa, já agora, no nosso século, as cooperativas cresceram de forma a impressionar o mundo. Então, tanto é que a ONU decretou 2012 como o ano internacional do cooperativismo em homenagem aos feitos do cooperativismo em 2008, 2009, na crise, durante a crise. E nós estamos vendo nas crises seguintes, toda vez que há uma crise mais aguda, o cooperativismo cresce de forma a surpreender o mundo. E agora, na pandemia, nós estamos dando o mesmo exemplo aí. Por quê? As pessoas, a cooperativa não é uma instituição de capital, é uma instituição constituída de pessoas. E os donos dessa instituição são os associados. Então, é até interessante a gente falar nesse assunto, a cooperativa, a cooperativa de crédito é uma instituição financeira sem fins lucrativos. As cooperativas todas são instituições sem fins lucrativos. Por que a gente diz isso? Está lá na lei. Mas por que a gente diz isso? Porque as cooperativas não têm fins de dar lucro para o seu acionista. Ela dá resultado e ela é repartida, esse resultado é repartido com os seus associados, que são os seus donos. ele corresponde aos acionistas lá das empresas de capital. Então, nós entendemos que as pessoas se sentem donas desse empreendimento e, por isso, continuam acreditando e continuam prestigiando e confiando cada vez mais na sua cooperativa. e eu acho que é por isso que nós, a cada crise, nós crescemos cada vez mais. Você recebeu ano passado o prêmio equilibrista, considerado o Oscar dos negócios. como é receber esse reconhecimento? Bruno, afinal de contas, nós estamos já caminhando para a nossa maturidade da carreira. Se a gente não recolher alguns reconhecimentos, alguns prêmios, é porque a gente não fez nada. Eu acho que eu tenho contribuído no desenvolvimento do nosso Estado, eu tenho contribuído com as instituições que estão aí, eu até falei em OCB, OCB é a Organização das Cooperativas Brasileiras, eu tenho contribuído com o desenvolvimento do Cicobi, eu tenho contribuído com o desenvolvimento do Cicobi, não só aqui no Espírito Santo, mas no Brasil, e nós temos assim, como você mesmo mencionou aí, as cooperativas têm crescido nos momentos de crise, o mercado é isso, o mercado então reconhece e a gente tem recebido muitos prêmios aí das várias entidades aí por reconhecimento daquilo que a gente tem feito durante a nossa trajetória. Então, o que nós temos muito é que agradecer os nossos associados, nós temos que agradecer demais aos nossos funcionários, as nossas lideranças do cooperativismo, especialmente do cooperativismo de crédito aqui no Espírito Santo, que têm me dado essa oportunidade de liderar esse projeto que é o Cicobi durante esses 32 anos da sua existência, desculpa, e aqui no Cicobi Norte também desde 2008 que eu presido antes eu era vice-presidente desde a sua constituição em 2008 em 1988 aliás então é por isso por essa trajetória eu acho que tem alguns alguns nós temos mostrado aí que nós fazemos parte do desenvolvimento do do Espírito Santo o Cicobi tem feito parte do desenvolvimento do Brasil e por isso alguns reconhecimentos vêm e a gente agradece demais aqueles que reconhecem e reparte com todos os nossos associados e com nossos líderes do cooperativismo do Espírito Santo e do Brasil Bento eu agradeço demais a sua participação aqui no mundo cooperativo a gente sabe como a sua agenda é cheia e com essa pandemia a gente também não está podendo se deslocar mas eu já agradeço pela conversa aqui no programa eu que agradeço a oportunidade e peço desculpa aí aos seus telespectadores por não estar presente aí no no estúdio mas como você mesmo disse nós precisamos de nos resguardar para que a gente possa poder uma hora estar aí no estúdio e continuar a nossa vida e continuar fazendo alguma coisa pela nossa comunidade abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade eu já volto com mais notícias aqui no mundo cooperativo especial de fim de semana as cooperativas escolares elas já existem no Brasil durante todo o século 20 mas as cooperativas escolares ganham força a partir de 2010 em nova petrópolis partiu do diretor da escola bom pastor e de um dos professores de conhecer um projeto que já acontecia há mais tempo na argentina e esse projeto era novo para nós aqui ninguém nunca ouviu falar ou viu como é que era uma cooperativa escolar e aí foi vista uma oportunidade de se criar um laboratório de aprendizagem mostrar na prática como é que funciona uma cooperativa é um projeto que visa o aprendizado e ela é aberta dentro do ambiente escolar então todos os alunos têm a oportunidade de se associar então ele entrou na cooperativa ele tem o compromisso de ser um bom aluno para mostrar para todo o ambiente escolar que a cooperativa ela é válida e ainda ele está fazendo esse projeto extra classe que as crianças produzem numa cooperativa escolar nós não chamamos de produto mas nós chamamos de objeto de aprendizagem essa bolacha que a gente tem aqui é de origem suíça que se chama especulátios a parte mais importante que eles adquirem dentro da cooperativa é este valor de ser um líder a gente aprende o trabalho em equipe conhecer mais o colega e distribuir mais as funções isso eu vou levar para a minha vida inteira nós entendemos isso como a nossa principal bandeira social aqui na Cicrede Pioneer trabalhar justamente com jovens e crianças para que eles possam ter um entendimento do que é uma cooperativa de quais são os princípios do cooperativismo nós estamos utilizando do cooperativismo para ter uma melhor educação é porque nós acreditamos que juntos a gente consegue fazer algo que talvez a educação sozinha não atinja o que nós pretendemos com esse trabalho com jovens e crianças é justamente deixar cidadãos melhores para o futuro em quem o cooperativismo chega ele já faz a diferença e esse projeto de cooperativismo escolar é um dos caminhos do cooperativismo ele parece que está implantado na minha veia já porque desde pequeno eu já venho fazendo parte em qualquer carreira que eu seguir eu sempre vou usar a questão do cooperativismo eu não vivo o cooperativismo só na escola eu levei isso para a minha vida já cada um buscar essa ideia de todo dia querer mais a gente consegue melhores resultados a cada dia pé de moleque arroz doce paçoca quentão bolo de milho são delícias presentes nas festas juninas espalhadas pelo interior do Brasil este ano mais uma vez será diferente devido a pandemia do novo coronavírus mas graças ao agronegócio você consegue preparar todas essas delícias em casa basta juntar amendoim coco arroz cana de açúcar milho e por aí vai o milho está garantido o arroz também nesta festança não pode faltar mandioca canela cana gengibre os meses de junho e julho são lembrados aqui no Brasil pelas festas junina e julina elas surgiram lá na Europa e chegaram aqui junto com os portugueses durante o período colonial com o passar do tempo a festa foi ganhando característica das várias regiões do país este ano não tem arraiar por conta da pandemia do novo coronavírus mas o motivo da comemoração este sim continua valendo agradecer a colheita farta e a relação do homem com o campo o agronegócio tem uma relação muito estreita com as festas juninas essas festas começaram nos sítios começaram lá na roça em comemoração aquela colheita farta que tinha sido concluída no verão e se festejava e se consumia aquilo que tinha produzido com a urbanização essas festas se intercaram na cidade também e isto nós temos uma demanda muito grande um consumo do que que se produz aí na agricultura do pampa gaúcho vem o arroz o cereal é ingrediente indispensável de um dos pratos mais típicos da festa o arroz doce ou arroz de leite como também é conhecido ah não pode faltar canela vinda preferencialmente do sul da Bahia principal região produtora e não dá para falar em arraiar sem quentão neste caso a matéria-prima vem do interior paulista as festas juninas são importante manifestação cultural do Brasil rural além das danças música roupas fogos e fogueira as estrelas da festa são as bebidas e os quitutes todos produzidos no campo desses produtos eu destaco a cana de açúcar dela vem o açúcar indispensável para os doces caseiros paçoquinha pé de moleque cocada e também a cachaça que produz o quentão combustível importante para as noites frias de festa não vamos esquecer da energia que ilumina as barraquinhas e também a quadrilha portanto sem cana não tem festa junina cana de açúcar hoje ela representa em torno de 8,5 a 9 milhões de hectares subdivididos em duas regiões principais o centro do sul do Brasil aonde o estado principal é o estado de São Paulo e também o nordeste do Brasil que tem uma produção menor mas também é significante para aquela região então a gente pode falar que hoje ela ocupa em torno de 8,5 a 9 milhões de hectares e representa muito para as regiões produtoras seja através da geração de renda através das usinas e também dos produtores independentes de cana a cana de açúcar no estado de São Paulo ocupa metade da cana do país então e essas todas destinadas às usinas e destilarias para a produção de etanol para a produção de açúcar e para as unidades produtoras de cachaça e algumas unidades produtoras de açúcar mascavo rapadura e melado o Brasil foi colonizado para a produção de açúcar então é depois que o Martim Afonso de Souza trouxe as mudas de cana a gente nunca mais parou de produzir açúcar no caso da cachaça é um produto brasileiro tipicamente brasileiro existe há 500 anos no nosso país e ela já tem uma denominação típica e exclusiva então a gente fazendo cachaça com a cana de açúcar no Brasil é cachaça se eu pegar a cana de açúcar fermentar e obter uma água ardente em outro país ela não pode se chamar cachaça e faz parte da cultura os alambiques principalmente e as unidades produtoras da rapadura do açúcar mascavo do melado incorporados na alimentação no dia a dia de diversas regiões do Brasil e o gengibre não pode ficar de fora não é mesmo se embora então lá para o Espírito Santo ver a produção dos agricultores familiares nas montanhas capixabas é com a família junto que a gente consegue realizar esse trabalho né trabalha muito 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 e muito mesmo tem dia tem hora tem não é direto espero acolher pelo menos uns 6 mil caixas esse ano ao todo a gente plantou na beira de uns 800 caixas cada caixa com 15 quilos dá uns 12 mil quilos mais ou menos de gengibre que nós plantamos e vocês estão satisfeitos? cara até agora a gente está satisfeito dá um dinheiro bom tipo assim a gente trabalhar com outras culturas antes só que desde que nós estamos trabalhando com gengibre a gente viu que é a melhor cultura que a gente já plantou né o gengibre encontrou aqui nessa região do Espírito Santo Santa Maria Santa Leopoldina um campo perfeito para a sua produção né o estilo de agricultura que é praticada aqui agricultura familiar com pequenas propriedades essa propriedade tem 5 hectares só grande parte ainda está em mata mas em pequenas áreas você tem grande produtividade e o povo pomerano o povo daqui tá é muito trabalhador sábado, domingo feriado precisou fazer algum serviço no gengibre eles largam tudo e cuidam do gengibre como se fosse o jardim da casa deles né então encontrou aqui o estilo de mão de obra perfeito né tipo de solo temperatura também é muito importante o gengibre precisa do inverno do frio é para poder quebrar o ciclo dele isso normalmente acontece nos meses de junho julho, agosto aqui para ele atingir o grau de maturação então ele encontrou todos os ingredientes para se desenvolver bem aqui a raiá sem mandioca não é a raiá a turma do centro-oeste do país sabe bem disso eles estão buscando variedades cada vez melhores para garantir boas safras estamos aqui numa área de um cooperado onde temos a parceria de multiplicação dos novos materiais com a Embrapa então nós estamos aqui com dois materiais que é a BRS-01 e temos a BRS-420 com esse material a campo nós esperamos que tenhamos altas produtividades pelo menos a colheita do primeiro ciclo com rendimentos de pelo menos de amido de umas 700 a 750 gramas então são materiais que estamos com grandes anseios a campo que a gente está trabalhando na multiplicação e estamos esperando ter bons resultados bons rendimentos junto aos nossos produtores o grande astro da festa no campo a gente deixou para o final o milho o milho é genuinamente nacional assim como das Américas nós não tínhamos em grande parte do Brasil derivados de trigo nós tínhamos milho mandioca e o milho era muito apreciado nessas festas e continua sendo o principal produto que é apreciado nessas festas e isso é os derivados no passado nós consumíamos mais os derivados hoje nós consumimos também o milho verde porque graças a tecnologia a irrigação nós produzimos milho hoje durante todo o ano ao contrário lá de trás se consumia apenas no verão se produzia desculpa então hoje nós temos uma produção o ano todo com isso nós incorporamos o milho verde e os derivados do próprio milho verde na festa junina sem dúvida o alimento mais versátil do arraiá as espigas de milho colhidas secas elas podem ser processadas e produzir por exemplo canjica produzir amido que nós temos processado hoje na nossa cozinha nós podemos ter no caso milho pipoca esse milho no momento ali do consumo ele é processado que na verdade é estourado né que nós o consumimos e além disso nós temos o milho verde que chega e ele transforma em pamonhas em cural e em bolas também que é muito consumido nas festas juninas e não dá para terminar a reportagem sem saborear um típico bolo de milho a receita vem lá da Paraíba Olá pessoal eu sou o chefe com o Padre João é aqui da Paraíba com muito prazer e muito orgulho de Campina Grande essa terra maravilhosa que sedia o maior e o melhor São João do mundo se liga que eu vou me dirigir para a cozinha para a gente realmente fazer esse passo a passo de um bolo de milho de um bolo de fubá eu vou usar três xícaras de flocão de milho vou usar 250 gramas de manteiga onde uma parte dela eu vou colocar com um pouquinho de manteiga de garrafa manteiga do sertão como a gente queria chamar vou levar três ovos duas xícaras de açúcar uma colher de sopa de fermento para bolo tá certo uma pitadinha de sal um copo de leite a gente vai bater tudo isso tá certo vai untar uma forma e vai colocar no forno a 180 graus e esperar ele ter aquele cheirinho do bolo de fubá com uma xícara de café para a gente prosear daqui a pouco eu costumo dizer que o bolo de milho o bolo de fubá que a gente faz ele tem aquele gostinho realmente de pamunha aquele gosto do milho verde saborosíssimo se desmanchando na sua boca e eu deixo aqui esse meu convite para você vir vivenciar em campina grande na minha querida paraíba o maior e o melhor São João do mundo vem para paraíba vem para cá último intervalo aqui no mundo cooperativo nós já voltamos estamos no decorrer da década de 1960 o Brasil em termos de assistência médica se apresentava numa situação bastante transitória então o doutor Edmundo Castilho ele começou a vislumbrar que poderia encontrar um caminho que ficasse no meio dessas duas pontas aqui o INPS aqui a medicina totalmente particular e acabaram então fundando a primeira cooperativa médica do Brasil que foi na cidade de Santos em 1967 mas como chamar então essa cooperativa vamos denominá-la coisa comum União de Médicos Unimed por que criar cooperativas justamente porque isso poderia dar melhor remuneração ao médico e facilitar para o paciente a questão dos seus gastos com a saúde hoje as 346 Unimeds existentes no Brasil eu tenho em torno de 115 a 120 mil médicos cooperados 18 milhões e meio de beneficiários 2.550 hospitais credenciados dos quais 117 são hospitais próprios as Unimeds nós entendemos são um braço hoje fundamental para as políticas de saúde do governo o sistema neodonto surgiu em 1972 em Santos em Lagiado com a fundação de duas cooperativas odontológicas que nós consideramos as fundadoras do sistema neodonto o sistema é formado por 117 cooperativas sendo 7 federações e uma confederação que é o neodonto do Brasil mais de 22 mil cirurgiões dentistas cooperados e atendemos a mais de 3 milhões de beneficiários a vantagem de ser cliente de uma cooperativa odontológica é que a cooperativa consegue valorizar melhor o cooperado que é a rede prestadora pagar melhor e ele recebendo melhor ele consegue realizar um serviço melhor o sistema Unimed o sistema neodonto são os maiores sistemas de cooperativa de saúde do mundo não existe nada parecido com a gente cooperativismo médico tem que insistir muito nessa parte do acolhimento das pessoas no tratar do promover a saúde do promover o bem-estar e principalmente o congraçamento entre os seres humanos eu já estou uniformizado literalmente vestir a camisa do dia C o dia de cooperar em homenagem ao dia internacional do cooperativismo e sobre esse assunto a gente conversa aqui no estúdio do mundo cooperativo com o Marcos Passos ele que é analista de desenvolvimento humano do sistema OCB Espírito Santo Marcos bem-vindo ao nosso programa obrigado Bruno uma satisfação estar aqui com você e com os telespectadores que estão em casa Marcos nós temos motivo para comemorar esse dia internacional do cooperativismo com certeza nós temos muitos motivos para comemorar o dia internacional do cooperativismo primeiro porque a gente comemora esse movimento bacana que enriquece entrega empregos dá oportunidades para o cidadão não só aqui no Espírito Santo como todo canto do Brasil e segundo porque também a gente comemora o dia de cooperar no dia internacional de cooperativismo esse dia de cooperar é uma grande rede de voluntariado cooperativista as cooperativas se mobilizam ali seus empregados cooperados familiares em prol de ações que vão beneficiar milhares de pessoas que estão precisando de alguma ajuda ali na comunidade do entorno e essas ações são realizadas com o apoio do sistema OCB Espírito Santo e o que é o dia de cooperar Marcos para quem está em casa ter ideia do que é essa grande rede o que é o dia de cooperar o dia de cooperar surgiu em 2009 em Minas Gerais foi uma campanha realizada pela Osseng a Organização das Cooperativas de Minas Gerais com o intuito de fomentar o sétimo princípio cooperativista o interesse pela comunidade e depois do grande sucesso que essa campanha teve lá em Minas Gerais foi nacionalizada pela nossa OCB Nacional então as unidades estaduais do sistema OCB apoiam as cooperativas na realização de causas voluntariadas então os empregados os dirigentes os familiares se reúnem para realizar ações em prol da comunidade e de toda a sociedade que está ali em torno da cooperativa independente do dia esse ano cai no dia 3 sábado o dia internacional do cooperativismo é sempre no primeiro sábado de julho? sempre no primeiro sábado de julho é comemorado o dia internacional do cooperativismo e também nós realizamos a nossa comemoração da campanha do dia de cooperar o dia de cooperar para quem já teve a oportunidade de participar que é o meu caso é uma grande rede de solidariedade reúne muita gente é muito bacana um clima alto astral mas há dois anos isso não é possível por conta da pandemia do novo coronavírus de que maneira essa pandemia Marcos nos ensinou de que o cooperativismo pode ir além do que nós imaginamos? o dia de cooperar ele nos ensinou que não existe barreiras para a gente praticar a solidariedade a gente sempre tinha o costume de realizar todas as nossas ações de forma presencial conforme você bem lembrou era realmente uma grande festa grandes aglomerações que a gente promovia aqui na grande vitória aglomeração boa tá gente aglomeração boa e muito boa na grande vitória no norte no sul e com a vinda da pandemia com a explosão da pandemia a gente precisou se readequar e realizar as nossas ações então o interessante de todo esse processo Bruno é que mesmo com as dificuldades impostas pelas restrições da pandemia de covid-19 as cooperativas os empregados os cooperados os dirigentes não deixaram de realizar as ações em prol da comunidade isso é muito bacana a gente buscou meios de suprir ali aquelas dificuldades impostas pela pandemia para a gente conseguir realizar as nossas ações e esse aprendizado foi fácil Marcos? não não foi um aprendizado fácil a gente sabe que com a explosão da pandemia pegou todo mundo de surpresa então as organizações a sociedade como um todo teve que se readequar muito rapidamente para conseguir fazer as suas ações ali de forma virtual a gente tinha a cultura enraizada aqui dentro do Espírito Santo de fazer tudo de forma muito muito presencial e a gente foi barrado de fazer tudo isso de uma hora para outra então a gente precisou se readequar a gente penou ali um pouquinho no início mas conseguimos realizar uma grande campanha do dia de cooperar em 2020 a prova disso são os resultados que a gente obteve com mais de 400 mil pessoas beneficiadas com as ações e 137 iniciativas realizadas pelas cooperativas capixabas esse ano a live do dia C que acontece no sábado dia 3 ela tem um mote especial que é a doação de alimentos exatamente a gente vai realizar uma live beneficente muito bacana no dia 3 com a dupla sertaneja Breno e Bernardo vai contar com muita música vamos divulgar as ações os resultados que a gente obteve até o momento com a campanha do dia de cooperar 2021 e vamos também fazer uma grande arrecadação de alimentos com todo mundo que estiver ali no nosso canal do Youtube no sistema OCBS acompanhando a gente vai estar solicitando doações para a gente conseguir arrecadar alimentos não ser doado para instituições e famílias carentes aqui no Espírito Santo quem perdeu a live do dia 3 consegue assistir por exemplo no domingo dia 4 perfeitamente porque ela vai estar guardadinha no canal do Youtube do sistema OCB exatamente a live vai ficar salva lá no nosso canal para você ver e rever quantas vezes você quiser vai ter muita música muito sorteio de prêmios e muitas atrações durante a nossa comemoração do dia de cooperar e Marcos como é que está sendo os preparativos a gente gosta de saber aqui os bastidores o que está acontecendo por trás como é que está sendo esse preparativo para essa live a equipe está a todo vapor para a realização da nossa live de comemoração então estamos aí traçando os últimos detalhes contra o cenário envolve muita gente envolve bastante gente no momento que vocês estão visualizando a live aparece somente a dupla sertaneja no máximo uma ou duas pessoas fazendo a apresentação mas existe um grande aparato por trás ali para tratar das questões do cenário do roteiro de como vai funcionar ali a dinâmica de apresentação das falas efeitos visuais e por aí vai enfim a gente está preparando tudo com bastante carinho para os nossos telespectadores curtirem essa tarde que vai ser bastante agradável e esses alimentos que serão arrecadados não só pela OCB mas também por todas as outras cooperativas já tem destino certo para quem que esses alimentos serão doados a gente vai fazer uma consulta com os CRAS de cada município e depois a gente vai definir quem são as famílias as instituições que vão receber esses alimentos que serão arrecadados durante a campanha Vocês estão felizes com o trabalho realizado em 2021? Bastante felizes os resultados até agora mostram que a campanha de 2021 vai ser um sucesso temos aí mais de 130 iniciativas cadastradas já que estão em andamento por todo o estado do Espírito Santo dentre dessas 130 iniciativas 106 são iniciativas relacionadas diretamente à minimização dos efeitos da pandemia do Covid-19 e a gente está muito feliz com o engajamento de todo o sistema cooperativista de todo o grupo de voluntariados que está participando da campanha do dia C 2021 Deixa eu fazer um pedido então pedir para o Marcos olhar para a câmera fazer o convite para quem está em casa sábado tem live no canal da OCB Espírito Santo convida a turma Marcos Pessoal você que está em casa convida todos vocês para curtir a grande comemoração do dia de cooperar 2021 no sistema OCB Espírito Santo no nosso canal e do Youtube a partir das quatro e meia da tarde vai ter muita música com a dupla Breno e Bernardo vai ter também sorteio de prêmios para quem estiver acompanhando ali e interagindo com as nossas representantes no nosso canal do Youtube e você também vai poder verificar os impactos que a nossa campanha causa em toda a sociedade capixaba então fica aqui o convite para vocês estarem com a gente no dia 3 de julho a partir das 16h30 no nosso canal do Youtube do sistema OCB Espírito Santo e se você não assistiu tem a oportunidade de rever porque a live está disponível no canal do Youtube do sistema OCB aqui no Espírito Santo se você está acompanhando a reprise do Mundo Cooperativo especial de fim de semana com os melhores momentos da nossa semana aqui no programa já pode entrar lá já vai estar disponível já está disponível no canal do Youtube a live para você poder acompanhar Marcos obrigado parabéns bom trabalho e sucesso no dia 6 de cooperar obrigado Bruno o Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui para você rever o nosso programa você já sabe é só acessar o portal sinoticias em sinoticias.com.br muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro até lá tchau invista no Cicobi saiba mais em cicobi.com.br barra para todos e até o nosso próximo encontro